Eu acho que eu tenho uma frase que sempre me impressionou, que é aquela aqui. Espero que você esteja vivo quando você morrer, né? Eu acho que como homem de prata a gente tem de obrigação de cair de pé. A gente tem muito para ensinar, tem muito para partilhar. E essa geração que nós estamos, que eu queria que for uma ruptura total, né? E a pandemia, então, está demonstrando algo que nós nunca estamos preparados. Eu acabei de ir agora na Expo Fórum, aqui no WTC, e sem rever todos os amigos de máscara. Tem alguns que você precisa baixar a máscara para o cara te reconhecer. Você não poder abraçar teus amigos, não poder beijar. Isso está sendo uma experiência fantástica para nós que vivíamos nos abraçando e bebendo e brindando. As relações eram muito valorizadas pessoais, né? Assim, em contato. Total, total. Então, eu acho que nós somos privilegiados, sabe? De alguma maneira. Eu vejo que os meus filhos, eu preciso estar ficando dando injeção de ânimo, porque é uma geração desmotivada, porque a dificuldade de trabalho, a pandemia, então, afastou tudo. Então, nós somos essenciais para a sobrevivência dessa raça. Olá, pessoal. Eu, Cuca, do canal Homem de Prata, tenho o prazer de receber mais uma grande figura, um amigo muito bacana, que tem histórias fantásticas, principalmente quando a gente vai falar de incentivo. Pensando no Homem de Prata, nós trazemos hoje Gilmar Caldeira, um amigo de longa data, o pai do incentivo no Brasil, grande conhecedor das marcas e projetos de incentivo. Gilmar, seja muito bem-vindo aqui no Homem de Prata. Mas antes, tenho que agradecer gentilmente a nossa querida Agua Prata e a Great Place to Work. Vamos lá, Gilmar. Muito bem-vindo, meu amigo. Ainda bem que você me chamou do pai do incentivo, né? Que eu estou com medo de ser chamado o avô do incentivo, então, começou bem. É, não, aqui é o seguinte, aqui nós somos Homem de Prata, não é nada de ouro caduco, não. Aqui são todos de prata. Gilmar, me conta, você com 65 anos, casado, dois casamentos, dois filhos de adolescente e, como já falei, a grande referência de incentivo nesse país. O que te trouxe ao incentivo? Foi, eu era publicitário, diretor da Abril, em 84, eu tinha 36 revistas, o tempo que revista infantis, tirava uma circulação de 3 milhões e meio de exemplares por mês. Que maravilha, né? Circulação que você não vê mais hoje, né? Tinha revistas como o Tio Patinhas, que eram 400 mil, era um negócio absurdo, era uma altiragem. E aí eu fui convidado pela Estela Barros, pelo Luiz Barros, para conhecer um tal de incentivo. Porque ele sabia fazer o prêmio em que era a viagem, mas não sabia o marketear, né? E aí eu fui, putz, eu cheguei lá, cara, eu fiquei simplesmente apaixonado pela atividade. Comprei livros pra cacete, quase 50 livros. Voltei pra casa e falei pra minha primeira mulher, meu, eu vou fazer esse negócio no Brasil. Aí, aquela coisa, aquela broxada que todo mundo te dá quando você quer ser empreendedor, eu falo, cara, você não acha que alguém já pensou nisso antes? Fez e não deu certo? Eu falei, pô, como eu não estou sabendo, eu vou mandar bala. Então foi assim que eu me apaixonei pela atividade. E aí você passou por um monte de empresas multinacionais com pensamentos diferentes. Como é que foi essa a tua experiência? Conta aí, quando você montou a sua... Na verdade, eu saí da Abril, montei incentive houses. Tá. Depois de três anos fui comprado, talvez seja a primeira compra de uma agência de não-mídia no Brasil, que foi adquirido por um grupo mundial, que era o Grupo Acor. Acor. Depois de três anos de vida, os caras nos compraram, por recomendação até de um estúdio de mercado, da Standard Oil, que era a agência da Acor no Brasil. Aí eu fiquei 18 anos, eu troquei o que eu tinha na incentive house com um pedaço da Acor em alguns projetos. Daí eu fiquei 18 anos por lá. Tá. Fomos maravilhosos. Era a referência, né, cara? A incentive house foi a... Era o sinônimo de categoria, né? Até hoje. Exatamente. E por curiosidade, depois que eu saí também, talvez por ter perdido a alma, porque o mercado de incentivo mudou muito, as histórias que eu conto de incentivo ninguém mais contou. Então, tem um buraco entre os últimos 15, 20 anos que ninguém sabe incentivo, como você conhece, né? Com pessoas de mais de 40 anos, você fala da incentive house, o cara... Não, era uma estrutura. Tinha alguns concorrentes menores, mas a história toda nasceu, a referência nasceu lá com vocês, não tenho dúvida. É, ganhamos prêmios no mundo todo. É. Muita coragem. Eu ia lá porque eu sabia que ninguém sabia incentivo. Então, escrevi os cases em Chicago, em Nova York. Ganhei prêmios no Nobel Hall em Estocolmo, com uma das 20 maiores agências do mundo. Então, foi uma vida bem profícua. Aí, depois de lá sair, estava no meio da bolha da internet. Aí, eu fiquei sócio e CEO da DOTS. Da DOTS, é verdade. Que é uma empresa de coalition no Brasil. Aí, depois, me associei a um grupo americano, que depois virou inglês. Quer dizer, então, eu já tinha francês, americano, inglês. E minha última aventura, além de brasileiros, foi com um grupo japonês, que foi a Japan Travel Bureau, que eu fiz a Copa de 2018. Ah, você fez por eles? Ah, fiz com eles. Então, foi uma convivência de línguas e culturas, modos de tratar clientes, tratar colaboradores. É uma tremenda experiência, né? E o que você tira de bom de tudo isso? Qual o modelo que você se encaixa melhor? Ou dois modelos, referências? Para avaliar, eu acho que o brasileiro... Nós somos muito profissionais, né? Apesar de a gente ser leve, bem-humorado, eu acho que o brasileiro é muito, muito profista. Geralmente, você chega nos grandes grupos mundiais, você chega todo com medo, impressionado, e você dá banho. Pela forma como você trata o time, como você trata o cliente, o relacionamento que você cria. Legal. Mesmo o japonês, que é uma cultura fechada, você sempre dá banho. Você pode ver de uma maneira geral, né? Você está falando de publicitário, você lembra do Marcio, que era o presidente mundial da W, o Macan, mesmo hoje o Washington. Quer dizer, a gente sempre manda muito bem. É que nós somos um pouco meio síndrome de vira-lata, né? Em algum momento a gente acha que as coisas importadas são melhores e tal, mas eu acho que a gente sempre se dá banho. É, assume o submundo, né? Exatamente. O país emergente vem na cara, assim, né? Que nunca emerge, né? É, nunca emerge. Para emergir no futuro. Mas me fala uma coisa, você também é um amante de cinema, viagens, né? Música. Você acha que essas atividades te ajudou nesse teu caminho? Esse caminho que você vem fazendo nas atividades profissionais, pessoais? Ah, sim. Primeiro que viagem, eu brinco com incentivo, tem muito a ver com o que a gente chama de experiências, né? E as grandes navegações eram as maiores experiências de viagem que você pode ler na história, concorda? As viagens, na verdade, você partia para o desconhecido sem saber se existia alguma outra coisa na ponta ou não, concorda? Enfrentava lendas, mitos, endravões, tempestades, você chega num lugar que você desconhecia e aí você estabelecia alguma coisa. E quem sempre me inspirou foi o Marco Polo, que o Marco Polo foi o primeiro cara que ele olhava no porto de Gênova, ele olhava para o horizonte e alguém falava, qual o seu objetivo? Saiu no mar e falou, não, eu não tenho objetivo, eu tenho horizonte, porque ele descobria. Quando você chega no horizonte, você descobre uma nova etapa da tua vida. Então, esse conhecimento, viagens sempre, por curiosidade, viagens sempre foi o meu sonho. Com certeza. Eu diria que quase, um pouco mais do que da metade do mundo e você nunca completa isso, né? E sempre quer mais, né? É isso que é o bacão. O conhecimento te traz a curiosidade para você querer conhecer mais. Isso é bacana. É, as descobertas, né? São descobertas que fazem a tua vida, né? Bacana. Agora, me fala, você entre os seus hobbies, você faz que tipo de atividade? Olha, eu malho e corro e estava fazendo uma atividade que os filhos vão crescendo, apesar de ter um filho de 20, outro de 23, que eles vão se afastando, né? Um vai morar com a mãe, outro vai morar com os amigos e tal. Então, eu encontrei no boxe uma maneira de eu vê-los duas vezes por semana. Então, a gente treina e eu brinco, até dou oportunidade de bater no pai, né? E batem com certeza, né? E batem com certeza, você inventa desculpa. Exatamente. E eles batem com sorriso, o que é pior, né? Segura, velho. E aí, nesse momento, eu vejo as duas vezes por semana, conversando, batendo papo, depois jantamos juntos. Então, eu consegui fazer um esporte que eu liço os três. Que bacana, cara. E os portos pra caramba. Então, foi uma coisa gostosa. Legal. E como é que você vê, assim, por homens e prata, essa importância da tecnologia? Olha, eu acho que a tecnologia... Primeiro que isso é obrigatório. Meu irmão mora nos Estados Unidos, então minha mãe estava com 75 anos. A gente deu pra ela lá um micro e ensinou ela a fazer ligação pros netos pela Skype. Claro que tem uma dificuldade do cão, né? Ela entender que o neto estava... Eu acho que nós tivemos que se adaptar. Eu acho que quem tem filho jovem, você, obrigatoriamente, tem que se adaptar. Que bacana, é verdade. E tem outro caso. Mesmo jovem, hoje, você tem o Quibi, a semana passada já não existe mais, o TikTok, já foi o Snapchat, o Facebook está perdendo a importância que ele tem, o Instagram hoje é um grande veículo. Nós tivemos de nos adaptar, concorda? É, e é muito mutável, né? É muito rápido, cara. Muito rápido. Atropela e atropela todos, né? Você não vai ver mais TV aberta. Você vai ver exatamente... Conteúdo, conteúdo. Só conteúdo. Já os meus filhos, eles vivem no... E tem outra, né? Quando você imaginou que o celular seria tudo. Seria o teu relógio, com a máquina fotográfica, seria a sua geolocalização. Muleta, absolutamente tudo. Então, são coisas nunca antes vistas e que nós sofremos juntos com todos eles, né? Dilma, vamos lá. Futuro. O que você prevê para o futuro? Continuar empreendendo. Oh, que bacana. E o que é o agora para você? O agora é esse momento que eu estou vivendo, que você recupera todas as emoções que você tem, porque eu brinco que uma nova empresa, uma startup, é a mesma coisa. Você projeta, é a mesma coisa quando você foi pai, que você vai ver o ultrassom e mostra lá o desenho de uma criança, só que quando ele nasce ele não tem nada a ver com aquela foto, não é? Então, a startup tem que dar esse desafio de você taparindo alguma coisa que você não sabe exatamente com quem vai parecer, com você, com o seu sócio, né? Então, isso me dá uma adrenalina imensa. E só você acredita, né? Só acredita que vai ser bonito, vai dar resultado. Exatamente. Que vai me dar netos e etc e tal. Mas eu projeto, então isso me alimenta muito, me dá um trabalho 12, 14 horas por dia, divertido. E se você pudesse voltar no tempo, o que você ia fazer? Algo que você vivia novamente, alguma coisa que você vai... Pô, agora vai. Apesar da minha maior paixão no mundo, se eu pudesse, na vida, se eu pudesse fazer, era viajar no tempo, né? Isso, para mim, seria física quântica, um dia vai me permitir. Eu faria pelo menos metade das coisas que eu fiz na minha vida. Eu não repetiria, eu acho que montar duas empresas fantásticas, ter dois filhos, que para mim é a maior experiência que você possa ter. É, você é pai só quem tem. Acabou. É uma experiência de toda a vida, né? A gente até reclama da trabalho, mas, na verdade, o trabalho faz você se aproximar mais dele e ele precisar de você. É com verdade. Eu acho que é uma construção maravilhosa. Mas, eu repetiria, eu gosto muito de viagem, eu acho que a minha atividade está muito relacionada à viagem. Que bacana. Viagem é umas experiências, né? Eu fiz uma live, eu já fiz experiências, desde Valão, na Capadócia, voar no Jato da Força, a área americana, na velocidade do som, descer de rapel numa adega na França para você escolher o vinho, o ponto mais baixo. Essa você pode organizar para o Homem de Prata, que eles vão, viu, cara? Fantástico isso. São experiências que eu fiz, fazer um rio na Lapônia, uma água a menos de quatro graus, fazer um rafting. O que você não quer? O que eu não quero é ficar doente. Bacana. Evitar a doença. Por isso que eu tenho que trabalhar muito, ter dinheiro para ter uma boa qualidade de saúde, bom conhecimento. Um bom vinho que a gente conserva bastante, um bom charuto que expulsa qualquer virose e todo. Legal. Pessoal, curtiram o vídeo de hoje? Tivemos aqui o prazer de receber Gilmar Caldeira, uma pessoa fantástica. Muito obrigado, não esqueçam de curtir o canal, se inscrever com o sininho lá, bonitinho, ir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e podcast. E se quiser falar com a gente, é muito simples, no final do vídeo, lá embaixo, você manda as mensagens para mim e para o Gilmar, que nós teremos imenso prazer de falar com vocês. Ok? Gilmar, um abração. Muito obrigado. Obrigado, eu. Adorei. Parabéns pelo programa. Parabéns. Obrigadão, cara. Homem de prata, uma geração de valor. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.